A Prefeitura de Terezina adquiriu mais 40 respiradores mecânicos com o objetivo de garantir a estrutura de atendimento durante a pandemia do coronavírus. O equipamento bombeia ar dos pulmões e é utilizado quando o paciente não consegue respirar espontaneamente. Com essa nova aquisição, vai ser reforçado o trabalho realizado nas salas de estabilização dos hospitais de bairro e as salas vermelhas das UPAs, que já funcionam normalmente. E são porta aberta às 91 unidades básicas de saúde para os pacientes serem analisados com sintomas de coronavírus.